E é muito amigo, então todo o pessoal estava envolvido nesta situação e também não agradecer. Também aos pais da Deide, quando aconteceu a Deide se falou com os pais, que também foram dando sequência a determinadas situações que, graças a Deus, conseguimos um hospital que nos ajudasse nesse processo, porque tudo estava até errado. Passa a publicidade, não falou tão seguro de saúde, mas até o seguro, naquele momento, rejeitou a cirurgia, porque não foi um acidente de trabalho, foi, infelizmente, em desporto. Eu perguntei tantas vezes porquê rejeitou, mas, graças aos pais da Deide, conseguimos dar sequência a este rejeito. Fazer isso foi uma sessão muito, mas muito, muito especial, porque houve um dia que a minha fé desmoronou e eu não tinha mais esperança de nada, de nada. Eu pensei que já era mais novo hoje dia. Eu queria desistir de tudo, já não queria fazer as coisas do casamento, não queria fazer mais nada, porque eu também recebia muita atenção por parte do trabalho, que eu deveria voltar, que eu deveria fazer muita coisa. E eu chamei ela para conversar sobre esta situação e eu lhe disse que é melhor desistirmos deste projeto. É melhor fazer... Aplausos 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 Em nome do Pai, do Espírito e do Espírito Santo. Amém. 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 Aplausos Meu papo é o meu. Amém! Amém! A palavra, somente para mim. Obrigada a Deus por me proporcionar uma vez mais nesse momento. Quero aqui agradecer porque palavras me falam para expressar o quanto sobraram de mim, o quanto sobraram de Deus. Quero um tempo de amar até o que não gosta mais. Nossa Senhora Obrigada a todos. Eu vou ter uma novidade. É um Princes – Quero quinto um ,"Vantasco", готовou demais." Ele se mostró um nada. O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.